Fala aí galera, telesa aqui é o felipe ecracento mais um vídeo de freste mudei por cês Vou aqui com o CS na site 3, um papa papa ecrassage para fazer um voo de sancereca sapecó Irá ser rapidinho tá, com o avião aqui com o governo de Santa Catarina que agora é com o Marco Croce com o sul Que eu vou tentar acessar aí a versão com o governo com o Marco Croce com o sul pro freste mudei por cês Muitos de vocês tão até pichinho tá, então ai eu vou acessar como for virtual tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.